MÚSICA 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 Eu, em cima do CFMoto, realizando um sonho de participar da expedição Serra do Sol. Então, para vocês e por vocês, vai vir uma série muito especial da cobertura completa da Serra do Sol. Vem comigo e a partir de agora a Turma do Quadriciclo embarca e vai cobrir Serra do Sol 2021, Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Vem comigo! Acabei de desembarcar aqui no aeroporto de Manaus. Prazer, meu amigo. Prazer. Vai participar da expedição comigo aqui. Brunão! Bora se for. Pô, cacete, vai comigo, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Eu trouxe aqui três malas, mas na verdade só vai uma mala com objetos da trilha e os eletrônicos dentro dessa aqui que vai comigo na parte superior do quadriciclo. A gente fez uma feira agora, né? A gente comprou muitos enlatados, energético, né? Porque apesar da gente ter uma programação no meio da trilha, não se sabe o que pode acontecer. Então a gente tá se precavendo aqui. Correia de CVT aqui, ó. Então a gente tá levando várias coisas. Aqui tem muita peça de quadriciclo. Ou seja, tá equipado pra o dia da selva. Então é equipado pro pau. É isso aí. São os bastidores pra vocês pensam aí que, na verdade, as pessoas imaginam que é só alegria, é só pegar o quadriciclo aí. Mas não é bem assim, né? Tem toda uma estrutura por trás pra gente chegar aí pra essa expedição. Hoje, às 10 da noite, nós estamos embarcando no micro-ônibus aí. Esse é o micro-ônibus que a gente vai, né? Pra Bacaraima. O pessoal já tá organizando aqui, colocando as bagagens, preparando as coisas. A gente se organizando aqui. E aqui eu tô com o Leozinho. Fiquei sabendo que é fã número um da turma do quadriciclo. Veio aqui prestigiar a saída da gente. Muito top. Leozinho, vamos botar a pegada. Próximo ano a gente tá junto da trilha. Vamos embora? O piloto é ele. Fiquei sabendo que é piloto de mão cheia, viu? Vai ter que fazer um vídeo andando de quadriciclo pra sair na turma do quadriciclo. É pau, papai. A equipe de quadriciclo já chegou aqui. O Loro, a turma da Zé Cloro é o presidente aqui. E o presidente... Não mandamos nada aqui. Essa turma aqui é a turma do quadriciclo, né? A turma são seis quadriciclos. Então, aqui em Serra do Sol, prometo. O bicho vai pegar aqui. A turma aqui, pegada. Põe só aqui, ó. Exclusivo aqui com o presidente, com direito à iluminação técnica. E daqui pra frente, meu amigo, é mil. Mil quilômetros. Vamos embora. Só isso. Descemos do ônibus. O ônibus parou lá atrás para baixo C. Já são dez e meia da manhã. Vemos aqui, ó. Ponto do pão de queijo, meu amigo. Aqui o nível é outro, meu amigo. Pãozinho de queijo aqui recheado com carne de sol. Diferenciado o sistema aqui, velho. Primeira. O que está dessa aqui? Iracema. Iracema. Iracema, Roraima. Prazer. Ei, vem aqui. Vem trazer as camisas da gente. É, falando de esperar. Ei, trouxe bandeira, camisa, camisa toda quadriciclo, personalizada. Presente que ele está trazendo aí. Ó a bandeira de louro e quanto bem que está pegando aí. Olha a pressão, papai. Olha aqui o que está pegando aqui, ó. Olha a pressão, velho. Olha o que está pegando aqui, ó. Caramba, velho. Qual, papai? Top. Top. E aí a gente não pode esquecer de não estar certo em moto, né? Olha pra isso. Essa ficou top. Top, velho. Que massa, velho. Olha a pressão, papai. Tchau de bola, velho. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Obrigado pelo presente aí. Acabamos de chegar aqui em Pacaraima. Tirando as coisas. Tudo cagado. A turma estava aqui, velho. Ei, está chovendo aqui, ó. 19 horas de micro-ônibus. Para, desce, come, volta. Vamos agora ver as máquinas. Aqui já começa, viu? Vamos ver as máquinas aqui. Ó aqui, ó. Cefalcezinho 450S. Já no grau aqui, ó. Com snorkel. Aí sim. E aqui os 625 que eu vou. Que maravilha, ó. Radiador elevado. Snorkel. Gasolina. Eita, que o cacete vai comer, papai. Aí sim, viu? Esse primeiro dia aí a gente vai rodar, acho que 230, né, Brunão? 230, meu amigo. O cacete vai comer. Aí está a organização aqui. Enquanto está claro ainda, a gente vai deixar pronto. E amanhã, cedinho, a gente sai. Vamos lá. Fala, rapaziada. Bom dia. Estamos aqui. São 4 horas da manhã do sábado. Já está a organização. O Brunão já está terminando a lei. Acabei de tomar um banho. Vai começar aqui agora a vestimenta, né? Vou me preparar. Prontíssimo aqui, ó. Agora é só pegar aqui o meu capacetezinho DF. Meu parceiro inseparável. Vai comigo aqui. E vai me proteger, cara. Nas trilhas. Vamos com tudo. Agora é só descer, tomar um café da manhã e pau na máquina. Ainda é madrugada. Os quadriciclos já estão prontos. Carregados. Está finalizando aqui os carros, os UTVs. Amarração aqui já no grau. Todo mundo se organizando. Vamos para cá. Tudo emparelhado. Que começam os jogos, meus amigos. A toma largou. Vamos nessa. Com fé em Deus. Nossa Senhora. Meu Jesus, por favor. Prometo não decepcionar. E se for de dar tudo certo. Que dê, meu amigo. Que essa expedição seja entrar aí. Nas mãos do nosso Deus. Nossa Mãe Rainha. Muito obrigado pela oportunidade. O sonho. Está se realizando a partir de agora. Vamos com tudo, moçada. Vamos nessa. Muito obrigado aí. A CefMoto. Pelo convite aí. Para representar a marca CefMoto. Na expedição Serra do Sol. Em 2021. Muito obrigado. Aos parceiros da Tuma do Quadriciclo. Que desde o início. Estão comigo aí. Então vocês são demais. Também. Estamos juntos e misturados. Então. Vamos embora. Que a partir de agora. O Cacete Come. É a Tuma do Quadriciclo. Ultrapassando barreiras aí. E fazendo expedição. De Roraima. Para a Venezuela. Estamos juntos e misturados. Vai bigodão. Dá um oi para a câmera aí. Bigodão. Bora, bora. Vai na manha. É pau, papai. Ai. Já está amanhecendo. A Tuma parou aqui. Para agrupar novamente. Já começamos aqui. O momento de reunir a turma. Para soltar algumas informações. Fazer a oração do dia. E tacar pau nas máquinas. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui envolve muito mais paixão do que trabalho. Então isso aqui hoje para mim. Todo mundo sabe que é o meu trabalho. Eu vivo disso. Mas se aqui tiver paixão. Não faz. Não faz mesmo. Aqui os UTV nunca passaram na matinha aqui. Certo? A matinha está uns 3 quilômetros aqui. Mais ou menos. Então aquilo que nós combinamos. Eu quero que todo mundo cumpra. Tá gente? Ficar uma moto. Vai ficar todo mundo. Ficar um quadriciclo. Vai ficar todo mundo. E um TV. Vai ficar todo mundo. Faz o arroz com feijão. Porque se aqui mesmo que você está rindo. De repente você está chorando aqui. Então muitas pessoas que já machucaram. Não subestimam a Serra do Sol. Então Deus maravilhoso. Te agradeço extremamente do ponto de coração. Por cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje. Que tu possa nos proteger. Nessa caminhada. E com a tua bênção. Nós vamos seguir em frente. Raposa Serra do Sol. Pai nosso. Que estás no céu. Significado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que nos tenham ofendido. Não deixeis cair em tentação. Malivrando o mal. Amém. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Serra do Sol. Aqui abaixo tem um rio. A gente parou lá em cima. E tá vendo aqui como é que vai descer aqui. Porque a chuva fez uma erosão grande. E também aqui a área de garimpo. Então aqui olha o que a gente teoricamente queria que descer. Ou tem que descer. Né? A turma fez um estudo ali embaixo. Realmente não dá pra passar. Então o pessoal já tá pegando os carros aqui. Já tá começando a fazer a volta. Pra pegar ali por cima. E dar a volta. No descampado aqui. Porque realmente ali tá punk. O sistema aqui é bruto. Atravessar o rio agora. De boa. Atravessar o cifóssil ali. Aí sim. Tá roxo, tá roxo. Tá roxo, tá roxo. É pau, papai. É pressão, papai. É cheio. É raiva. É pau. É pau. É pau. É frustrato ali. É Cleo. É... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora? É pra subir não? Peraí, peraí Peraí Vai É isso aí, vamos Vai? Pra frente não? Agora é a hora de puxar aqui Tá reto hoje Tá reto Aê 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 papai Vamos lá Aê 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 Vamos lá. Valeu. O sistema é bruto, meu amigo. Cara, o bloqueio de diferença do esquadro fica imoral, velho. Sensacional. Vamos lá. E aí, Brunão? GF Moto do Brasil representando na Serra do Sol, hein, papai? É pau, papai. É isso aí. Esse fossezinho aqui dando show. Sem depressão. Show demais, velho. Pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. Manhã, manhã, manhã. Manhã, pode vir, pode vir. Pode vir. Na manha, vai. Aí, já passou já. Pode ir, pode ir. Na rocha. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Parou aí, parou aí Já enganchou aqui, já enganchou Agora a gente tá enganchado aqui no meio do mato Da mata, né? A gente já entrou aqui Já faz... Duas horas que a gente tá num trecho de mata É 1,6 quilômetros 300 metros Mas ainda não vencemos nem a metade O quadricipo tá enganchado ali A gente agora vai pegar o guincho Pra poder retirar o quadricipo que enganchou Vamos lá Agora a gente tá pegando O cabo do guincho, tá rodeando ali pela árvore Passando por Alan Talouro Pra poder engatar aqui No quadricipo Pra poder puxá-lo de lado Porque ele tá enganchado com um toco ali, né? Vamos tentar aqui Tá vai, tá puxando aqui o guincho Já aproveite, a hora que você vê que vai começar a puxar Ele já tenta ir subindo o seu aí Pode chamar, pode chamar, né? A hora que você vê que vai começar a puxar Bora? Bora aí, pode aí, sem parar Eu tava ali, né? O quadricipo tá enganchado ali embaixo A gente tem que entrar por aqui Abrir caminho Agora a gente tá pegando o guincho E vai tentar puxar Do lado de baixo Pra ver se a gente consegue fazer a volta no quadricipo A gente tá tenso aqui A gente já vai embarcar quase uma hora aqui parado Tentando tirar esse quadricipo Vamos lá Estamos aqui tentando Depois de mais de hora A gente conseguiu tirar os quadricipos Tava ali em cima Lá em cima Aí arrudeou aqui E veio por baixo E agora tomou um banhozinho aqui pra refrescar Isso é serra do sol, papai É pressão, é show Vou nela Vai, vai, vai Dá um ré Dá um ré Vai, dá um ré Dá ré Ré Abre a viseira aí Abre a viseira Embala Pode deixar isso Vai Vai, a rocha A rocha A rocha Sem dó Sem dó Sem dó Sem dó A rocha Eh Vegem Ó Pra pagar Steak Papai MDK word Tá abrindo aqui, tentaram passar por ali Não conseguiram Aí o pessoal tá abrindo aqui agora A turma tá ajudando aqui Eles tão abrindo, quebrando essa barreira aqui Pra poder passar os UTVs A turma tá enganchada aqui E a pressão, papai Despedição Serra do Sol Aguenta aí, sinta a pressão A turma tá enganchada Passou, papai! Veja! 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 Expedição Serra do Sol 2021 Sobre os bons, os fracos e a Guilhara Aqui está muito doido Impressão tem nome, viu? Tu é doido, velho Vai tentar descer e dar com pressão subindo Calma, calma, calma Espera aí, espera aí Eu posso, eu posso Quando a gente sai de um problema Pega outro problema A turma que passou aqui no início Criou essa pontezinha aqui Olha aqui, o bicho enganchado Está só começando A gente já vai aqui com 7 horas Para andar o trecho de 1,6 quilômetros Que é o trecho dessa mata 7 horas já vai aqui Impressão Engenharia é isso, papai Aí sim Está descendo, acelera Vai A turma do TV está enganchada ali Aí aqui a gente está comendo aquela famosa picanha sem osso Olha o almoço Olha que maravilha Enlatado Que tudo, papai Vem Aqui é pau Olha a pressão aí Suquinho de uva Só É isso aqui, meu amigo Expedição Serra do Sol É pressão, meu amigo Picanha enlata A famosa picanha nobre Na raiz aqui, ó No facão, papai Olha aqui A raiz, meu amigo Aí, ó Não, é da mão para a boca Dá uma chuchadinha no mundo Aí sim, papai Existe trilheiro Nutella E existe trilheiro raiz Em homenagem aos trilheiros Nutella Nutelinha É pressão, papai Salsicha com... Que delícia, meu amigo Salsicha é um monte Vamos, vamos 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 Vai, vai, vai Poxa pai! Ai sim papai! Vamos embora! Quanto se tinha puxado a tua acelera! Ai papai! Ai papai! Ai papai! Ai papai! É pressão meu amigo! Já é noite meu amigo! Já é noite! Depois de mais de 10 horas Conseguimos sair da mata! Mas o negócio é tenso papai! É a expedição Serra do Sol! Ai! Muito top! Muito top! Ai sim! Não sei se isso aqui será nosso acampamento! Vamos ver né? Não sei ainda mas vamos ver! Pode ser que seja! Ai! Show velho! A gente teve que antecipar um ponto de apoio Porque a gente não conseguiu chegar em tempo! Passou o dia todo na mata! A turma já está tomando banho ali ó! Todo mundo se organizando! Eu já tomei meu banho! E agora a gente vai para o acampamento Para poder montar a barraca! E descansar! Aqui a... A gente chegou no acampamento aqui A gente não conseguiu finalizar Porque perdeu muito tempo na mata! Então a gente está organizando aqui agora O local da dormida né? As barracas já estão sendo montadas aqui! Vamos embora! Dia fantástico! Fantástico! Sem sombra de dúvidas! Uma das melhores trilhas que eu já fiz! Turma muito unida! Então... Sensacional! Aqui ó! A minha barraca! Estou me organizando aqui agora para... Para dormir! Já estou preparado na verdade! As coisas aqui ó! De lado! Vamos ver! Barraca top! Vamos ver se eu consigo dormir de boa! Porque eu nunca dormi aqui... Numa barraca de campo! Na primeira vez! Vamos ver a... Como é que eu vou... Segurar a onda aqui! Mas a princípio está de boa! De boa! Passa aqui! Show de boa! Vamos embora! Até amanhã! Estamos juntos! E aí Olha a bronca Pra passar nessa pontezinha aqui Vem com tudo Chama, chama Chama Meu patrão, é alto É alto, meu irmão O vídeo não representa a altura Disso aqui Vem de boa Vem de boa